Vale salientar que a atuação do compliance officer dentro de uma instituição financeira, ela muitas vezes é confundida com tão somente prevenção à lavagem de dinheiro. O compliance officer não faz só prevenção à lavagem de dinheiro dentro do banco. Ele faz prevenção à lavagem de dinheiro, ele faz análise reputacional, análise ética, ajuda na construção do código de ética, caso não tenha, da missão, visão e valores, da conscientização dos treinamentos. Muitas vezes embaixo dessa cadeira você tem até a parte de controles internos e isco operacional, ESG até DPO. E por vezes eu já ouvi o mercado falar que o compliance officer dentro de uma instituição financeira ele é tão somente o cara da lupa da investigação com o âmbito de prevenção à lavagem de dinheiro com muito com cordão umbilical com fraudes. Não é essa a realidade. Dito isto, houve um avanço muito grande no mercado nacional muito em linha com recomendações internacionais do próprio Gafi. A tão famosa abordagem baseada em risco. É sensacional, gera velocidade, gera qualidade, porque no fim das contas, Roberta, o que eu preciso como instituição financeira? Ter clientes. Perfeito. E além de ter clientes, hoje em dia o cliente não quer esperar dois, três dias para a abertura da conta. Quando eu comecei minha carreira de bancário, que foi em área comercial e não era de compliance, a gente dava o quê? Dois, três dias para a abertura de uma conta. Poxa, isso é impossível hoje. Você dava um cartão temporário para o seu cliente, para fazer tudo uma análise, um pequeno limite, assim por diante. Hoje em dia não, é quase que on demand, é ali. E qual que é a briga que existe hoje em dia? Qual ícone é mais bonitinho no seu mobile? E o que significa esse bonitinho? Que tem mais qualidade e segurança. Então, o que vai diferenciar? É a velocidade, é a qualidade e, acima de tudo, a confiança entre o cliente e a instituição financeira. Bacana. Onde está o compliance nisso tudo? Ele é o back-office dessa coisa toda. Ele está ajudando a instituição financeira a gerar negócios.